Crianças e as festas de fim de ano devem gerar até 4 mil vagas no comércio só em Taubaté. E as contratações já começaram e a expectativa é que 13% dos temporários sejam efetivados. A hora ideal para começar a distribuir os currículos é agora. Com a proximidade do dia das crianças e das festas de final de ano, a Associação Comercial e Industrial de Taubaté acredita que 4 mil vagas de empregos temporários devam ser criados na cidade. Essa loja de sapatos está em busca de 20 funcionários. Nós já estamos recebendo currículo, cadastrando, fazendo uma seleção, avaliação, e de acordo a gente chama para uma entrevista e iniciar o trabalho com a gente aí, já visando o crescimento das vendas no final do ano. As contratações começaram principalmente no comércio de produtos infantis. Há muitas oportunidades para fiscais de loja, estocadores e vendedores. O emprego temporário é uma ótima oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho e mostrar o seu talento. Todos os anos, várias lojas contratam os melhores funcionários. Em 2011, a expectativa é que 13% do total seja efetivado. Elisângela conseguiu um emprego com carteira assinada depois de ser chamada para trabalhar temporariamente. 90% de chances de você ficar. Se você se destacar entre os que entrarem junto com você, provavelmente você fica. Quem pretende seguir o caminho de Elisângela precisa ser proativo e ter muita disposição, explica o diretor de capacitação profissional da CIT. Às vezes a pessoa vem e ela espera que o empregador fale tudo o que ela tem que fazer. Lógico, ele vai dar um treinamento, ele tem que passar por uma iniciação dentro da empresa. Você não nasce sabendo. Mas a proatividade é um fator muito importante. Então você tem que estar proativo. Isso independente se você já trabalhou ou se é o seu primeiro emprego, se você está começando na área do comércio ou serviço. Essa advogada alerta que mesmo sendo temporários, os funcionários têm direito a ter a carteira de trabalho assinada. São duas espécies de contratos. Por prazo determinado, por exemplo, que pode ser no máximo, o prazo determinado pode variar de 30 até 2 anos por prazo determinado. E o contrato de experiência, que é uma espécie do contrato por prazo determinado. Hora de saber o que diz a previsão do tempo, os detalhes do mapa da Somar, meteorologia. A quarta-feira segue com predomínio de sol e temperatura elevada em toda a região. É um clima realmente de verão, com mínimas de 9 graus amanhã em Campos do Jordão, 12 em Cunha, 14 em Taubaté e Jacareí. As máximas vão chegar aos 23 em Ubatuba e Caçapava, 24 em São José dos Campos e 26 em Lorena. Sem chuva prevista para os próximos dias, os meteorologistas preveem também que a umidade relativa do ar volte a cair. Mas só que o vento que vem do oceano pode até amenizar um pouco essa secura. Só que aí os termômetros seguem em alta, com máximas de 34 graus na sexta-feira em Aparecida. E Tremembé promove até a próxima sexta-feira a Semana do Coração. Esse é o terceiro ano da campanha, que tenta alertar a população sobre a importância de se prevenir contra as doenças cardiovasculares. Um pedido de socorro do coração fez Francisco mudar a rotina acelerada por um ritmo mais leve e saudável. A minha rotina de vida, tanto alimentar quanto a questão de dormir, uma série de coisas. A mesma prática de exercício, que eu não fazia isso antes. Hoje, eu caminho 5 a 6 quilômetros todo dia. Eu como. Muita gente não come, né? Aquela saladinha de todo dia. E comer pouquinho também, né? Comer bastante, o que eu digo, a toda hora. A cada 3 horas você procurar comer alguma coisa. Uma fruta, uma verdura, um legume, alguma coisa do tipo. A alegria estampada no rosto do produtor de eventos é a prova de que não seria necessário um infarto para fazer a nova escolha. Não tem jeito, tem que diminuir mesmo. Porque não adianta você correr atrás, vai correr atrás, correr atrás, e aí o seu coração, como é que faz? Então tem que dar uma aliviada a ele também. E a você também, né? Procurar dormir mais tranquilo, dormir mais cedo. Coisa que eu não fazia antes, dormir cedo. E acordar cedo, né? Que é uma coisa muito saudável, muito saudável mesmo. Só que nem todos têm a oportunidade de uma segunda chance à vida, assim como o Francisco. Pelo contrário, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 17 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo por doenças cardiovasculares. No Brasil, são cerca de 300 mil vítimas desse mal. O levantamento mostra ainda que os danos ao coração independem de idade. Metade das mortes atinge uma extensa faixa etária, de 15 a 69 anos. As crianças hoje estão pagando por isso. O que está acontecendo? Infelizmente, não culpa da mãe e do pai, e sim do sistema que hoje nós vivemos. Às vezes você não consegue ter aquela alimentação em casa, um almoço bom, um jantar bom, por dificuldade do pai e a mãe necessidade de trabalhar. O que é mais fácil? Fazer um hambúrguer, levar o filho a comer um carrinho de lanche, comer uma pizza, fazer alguma coisa de frituras. E isso daí faz o que? Com que as crianças tenham mais colesterol, já com 10 anos de idade. E aquelas crianças que começam a ter obesidade mais cedo, vai pagar por isso, e principalmente se tiver heretariedade. Para prevenir, uma boa alternativa é participar da Semana do Coração em Tremembé. Até o dia 30 de setembro, a população terá acesso gratuito a uma série de atividades em vários pontos da cidade. Nós estamos oferecendo a verificação da pressão arterial, teste de glicemia, avaliação nutricional, que a gente está vendo o IMC, que é o índice de massa corporal, e a circunferência da cintura. Larissa, de 21 anos, conseguiu um tempinho do trabalho para realizar os exames. E não se arrependeu. Foi mais a preocupação com a diabetes. Nessa faixa de idade nossa, a gente come muita porcaria, balo o dia inteiro. Então foi mais essa preocupação. Pois os exames estão se sentindo aliviados. Não, tranquilo, pressão, tudo ok, diabetes também, tudo certo. E veja no próximo bloco os detalhes do simpósio da Abimac, que acontece a partir de amanhã em São José dos Campos. E ainda... Teatro apresentado por idosos leva personagens de Monteiro Lobato às crianças das creches de São José dos Campos. Bande Cidade volta já, agora 7h.